Fala turma, beleza? Olha só onde nós estamos hoje, sobrevoando esse grande bairro, gigantesco bairro Vila Embratel. É um bairro que tem aproximadamente, segundo a internet, que eu pesquisei, obviamente, aproximadamente 100 mil moradores, todo complexo. E vamos descobrir um pouco, vamos contar aqui um pouco da história desse bairro. A história do bairro, na verdade, se confunde com toda a área do Itaquibacanga. A Vila Embratel surgiu ali como um loteamento para remanejar famílias do Saviana no fim dos anos 80, quando a Universidade Federal do Maranhão passou pelo seu primeiro programa de expansão, ou seja, a universidade teve que crescer e os moradores teve que sair dessa área. Primeiro, a Vila Embratel foi chamada de Novo Saviana e depois, olha só, Vila do Amor. A ocupação da área começou no dia 1º de fevereiro de 1978 e, um ano depois, recebeu o nome de Vila Embratel. Por que que tem esse nome? Porque foi em homenagem a uma torre de rádio, uma torre de rádio que fica nessa área aí. E depois disso, os moradores começaram as suas batalhas para conquistar, para conquistar as coisas para o bairro. Primeiro, a primeira grande guerra, nada mais, nada menos, foi para obter, para colocar luz, energia. Colocar energia no bairro. No ano de 1970, então, a energia chegou no bairro. Depois, foram construídos aí o comércio, o mercado, no ano de 1980, na década de 80, na verdade. Depois, na década de 90, conseguiram, então, um chafariz, né? Depois, seis poços artesianos, para ter aí, poço, água encanada, né? Sabemos aí que na Vila Embratel, até hoje, a população luta aí por água. Água chega um dia sim, um dia não. Um dia sim, um dia não. Como na maioria de todos os bairros de São Luís, né? Tem essa pane aí, digamos assim. Um bairro bem grande, próximo ao centro, né? Os ônibus aí, então, chegam rapidamente ao centro. Os carros chegam também muito rápido ao centro. Hoje em dia, além dos ônibus, tem os carrinhos, né? Entre aspas, que levam aí pessoas para o centro da cidade. Esse aqui é um campo bem conhecido aqui no bairro. Todo final de semana tem jogo aí do pessoal, né? Bora ver esse pessoal que sabe jogar bola mesmo. O camarada está com a bola no pé, tocou para o outro, chutou e não fez nada. Brincadeira à parte, pessoal. Esse aqui é o... Vamos só fazer uma panorâmica aqui do bairro. Né? E essa região aqui, vou mostrar para vocês aqui. Essa região específica aqui tem todas as casas, elas são... Quer dizer, a maioria, né? Uma grande parte das casas tem a sua fachada pintada. Tem alguns vídeos no YouTube aí, quem quiser pesquisar mais sobre isso, dá uma olhada. Olha só. Os artistas aí do bairro, né? Fazem esse trabalho aí sensacional, fenomenal. Do lado esquerdo vocês conseguem observar agora, né? São as pinturas aí de rua que os artistas locais fazem. Deixou uma cara bem diferenciada aí para o bairro da Liberdade, ó. É que eu já fui na Liberdade, mostrei já o bairro, né? Da Vila Embratel, pessoal. Beleza? Beleza? Então, pessoal, para a gente continuar fazendo esse trabalho aqui, mostrando os nossos bairros daqui da capital, depois a gente vai mostrar um pouco do interior do Maranhão, é importante que você deixe o seu like, compartilhe com os amigos, o pessoal que mora longe, manda esse vídeo para eles. É muito importante. Para a gente continuar, tem incentivo de gravar esses vídeos, né? Porque a gente não ganha nada, nada. O pessoal acha que a gente ganha, pessoal, não ganhamos nada, tá bom? O que a gente ganha de youtuber não chega a pagar nem mesmo, nem gasolina não paga. Então, a gente faz isso aqui porque a gente gosta, a gente quer mostrar São Luís para o Brasil, então só peço a vocês aqui, compartilhe, se inscreva no canal. Se você está assistindo esse vídeo agora e não é inscrito, então já se inscreva aí para receber os novos vídeos que vão vir muitos ainda, tá bom? Então, é isso aí, pessoal. Valeu, deixa o like aí, deixa o likezinho para nós aí. Vamos aqui escolher um local para o pouso. Lembrando que o nosso voo está autorizado. A gente não perdeu o drone de vista para os críticos de plantão. Então, não perdemos o drone de vista, viemos sempre no visual, tá ok, pessoal? Sempre um voo seguro, nosso drone sempre tem manutenção. Então, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, compartilha, não esquece, compartilhe esse vídeo, pessoal, beleza? Valeu, então é isso aí. Até a próxima, fui!